Bem-vindos a mais um Minuto Beats, onde a gente mostra pra vocês os primeiros minutos de um game sendo capturado em seu hardware original. E hoje eu vou mostrar pra vocês Resident Evil 5 do Nintendo Switch. E aí meus amigos, bem-vindos ao Beatsman. Nesse game eu não coloquei no início, porque é um pouco difícil de encontrar inimigos logo no começo, né? A gente não tem tanta ação. Então eu coloquei no capítulo 1 barra 2. É logo no comecinho do jogo aí, pra vocês entenderem um pouco melhor. Esse jogo do Nintendo Switch, ele não possui mídia física, tá? Ele só foi lançado em mídia digital. E graficamente, ó, o jogo é bem bonito. Ele é bem bonito mesmo. Mas uma coisa que eu gosto bastante aqui na versão de Switch é a utilização dos Joy-Con nesse jogo. Por exemplo, quando eu abaixo aqui, ó, o personagem olha pra baixo e pra cima de acordo com o que eu faço na tela. Então, eu como tenho a versão de Resident Evil 4 de Switch, desculpa, de Wii, como a minha favorita, justamente por causa dos controles. Essa também é a minha versão favorita de Resident Evil 5. Eu não cheguei a jogar o jogo no PlayStation Movie, né? Lá no PlayStation 3. Mas pretendo pegar em breve. Mas eu gostei muito da versão de Nintendo Switch por conta dessa mira. Não somente com a faca, né? Eu mostrei pra vocês a faca ali, porque eu tinha que quebrar o barril. Mas com as armas também a gente tem, obviamente, o sensor de movimento. Isso tanto no Resident Evil 5 do Switch, como no Resident Evil 6. Quando a gente mira aqui com a arma, ó, a gente mexe um pouquinho o Joy-Con. Eu não sei se vai dar pra vocês verem. Talvez tenha um pequeno atraso aqui, pelo que eu tô vendo. Mas a gente mexe o Joy-Con pra cima, pra baixo, pros lados, ó. E a gente tem uma... uma mira um pouco melhor. Pra ter um momento chave aqui nos inimigos, né? Eu acho mais fácil de mirar dessa forma. Gostei bastante dessa versão por conta disso. E, graficamente falando também, esse jogo, ele... O Resident Evil 5 que eu joguei, eu joguei no Playstation 3. Não joguei a versão do 4 ou do Xbox One. Eu joguei bastante do 3. E, particularmente, eu acho que esse jogo, ele tá melhor do que a versão do Playstation 3. Graficamente falando, né? Ele tem o gráfico mais definido. Acho que a resolução tá mais alta, né? E a taxa de quadro deles até que agrada bem. A gente tem leves quedas de framerate. Mas, no geral, funciona muito bem. Olha, eu fui pegar a munição. A Shiva já pegou na minha frente. Só um minutinho. Beleza. Os caras saem do nada, mano. E o Resident Evil 5 até que é um jogo que eu gosto bastante. Mesmo tendo fugido aí da essência da série, né? Eu gosto bastante do Resident Evil 5. Tanto como eu gosto do Resident Evil 4. O meu personagem favorito de Resident Evil 5 é o Wesker. Então, jogar o Resident Evil... O meu personagem favorito da série, né? É o Wesker. O Albert Wesker. E o Resident Evil 5 conta bastante coisa do Wesker, né? Então, é um jogo que eu gosto bastante. No geral. O modo Lost in Nightmare eu não joguei. Até porque o Resident Evil 5 do Play 3 eu joguei todo em co-op, né? E como quem jogava comigo não tinha a versão com a DLC... Eu não cheguei a jogar o Lost in Nightmare. Mas eu pretendo trazer aqui para o canal também. Assim que eu terminar esse Resident Evil. Pretendo trazer o modo Lost in Nightmare. Que parece que é um modo bem legal aí. Para quem curte as raízes da série, né? Os personagens antigos. Como o Wesker, né? Então, quero jogar logo mais também. Bom, obviamente o game também pode ser jogado com o Pro Controller, tá? E também podem ser desabilitados os sensores de movimento. Mesmo usando os Joy-Cons separados, como eu estou fazendo. É só questão de opção mesmo. De gosto, né? Para quem prefere utilizar dessa forma. Eu, particularmente, prefiro mirar com o sensor de movimento. Mas mesmo mirando com o sensor de movimento. O analógico continua funcionando, tá? Então, eu tenho as duas opções ao mesmo tempo aqui. Quando a gente entra aqui no... Controllers. Aqui, ó. A gente tem o Motion Control Settings, né? Que seria... A gente pode ligar e desligar, né? E fazer a... A sensibilidade dele, né? Enquanto o personagem vai mexer, né? Utilizando o sensor de movimento. Mas, cara, na boa. Tenta jogar com o sensor de movimento. Uma vez que... Que eu, particularmente, acho muito bacana. Fica mais fácil. Você tem uma mira melhor. Eu, particularmente, sou péssimo em mirar com o analógico. Jogar FPS para mim no Playstation 3, 4, 5... Eu sou muito péssimo. Então, tendo um sensor de movimento, eu acho que é bem mais legal. Até porque eu passei uma geração inteira com o Wii, né? Então... Eu acostumei bastante a jogar dessa forma. Nessa cena aqui também que estava rolando, deu para perceber o HD Rumble, né? Que é... Que é bem interessante também. Eita. Estranho, parece que não está pegando, né? Mesmo estando. Nossa, mano. Por que está difícil assim? Descer aqui. Que legal que eu só tenho três tiros agora, né? Ela já foi. E Shiva, venha me salvar. Cadê você? Nossa, está lotando aqui, hein? Ah, sim. Para ir para o outro lado, a gente tem que entrar naquela mesma casa, né? A gente entra na casa e sai pelo outro lado, né? Vamos dar uma olhada, esse é isso mesmo. É isso mesmo, ó. Essa portinha vermelha aqui. Ó, valeu, Shiva. Nossa. O molho é uma retada na nuca para ficar esperto. Os loads da versão de Switch eu achei um pouco demorados em relação ao que eu jogava no Playstation 3. Pelo menos eu acho que lá era um pouco mais rápido. Não tenho certeza, mas eu acho que era mais rápido. Se eu não me engano, aqui é aquela parte daquele chefe que a gente tem que colocar no incinerador, né? Não sei se já é aqui, mas eu acho que é. Eu não entendi essa marquinha aqui no mapa. Nossa, faz tanto tempo que eu não jogo Resident Evil 5. Qualquer dia desses também eu pretendo trazer aqui para o canal, jogando com tela dividida, para a gente conferir a performance dele também. E se dá para jogar com o sensor de movimento nos dois ao mesmo tempo, eu acredito que sim. Ah sim, a setinha só indicava que a gente tinha que subir mesmo. Você pegou uma erva aqui, porque está difícil. Ela pega e já usa, né? Então aqui mirou, colocou o controle um pouquinho para baixo, já aperta o botão de ação. É muito rápido, eu acho muito legal. Porque o personagem se move mais rápido. Eu empunhei a faca, mexi um pouquinho para o lado, olha o quanto ele se mexe. Então fica tudo muito rápido. Isso é bem bacana. Bom pessoal, eu vou finalizar a gameplay por aqui. Foi só para mostrar para vocês mesmo um pouco da versão de Nintendo Switch de Resident Evil 5. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem um like e se inscrevam no canal, que sempre trarei vídeos novos para vocês. Muito obrigado a todos e até a próxima. E aí Ei, quem fez isso? Algo nos atacou. Irving. Ele foi embora. Foi um set-up. Um set-up? E o que é isso? Está morto, em relação ao contrário. Eu deixei ele do computador. Você tem que entrar no HQ. Ei, se inscreva no canal.